Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Bru Carini, eu tenho um canal sobre intercâmbio, vida na Austrália e viagens. E dicas, muitas dicas pra você que tá pensando em fazer um intercâmbio. E hoje eu vou falar sobre o visto de Working Holiday Visa para brasileiros, pra Nova Zelândia. Sim, existe um visto que é exclusivo para brasileiros. Então, a maioria de vocês sabem que existe um visto de Working Holiday pra vários países. Mas que quando chega na parte do brasileiro, ele tem que ter uma outra nacionalidade. Então, o passaporte de um outro país pra poder participar desse programa. Mas esse não, é um Working Holiday para brasileiros. Só pra brasileiros. Irem pra Nova Zelândia ficar um ano pra trabalhar e também pra viajar a Nova Zelândia. Então, é muito legal. Eu já fiz um vídeo sobre esse visto, eu vou deixar aqui em cima. E hoje eu tô aqui pra dar algumas dicas pra você aplicar pra esse visto. Tá? Então, ele vai abrir agora em 2018, mas ele abre todo ano. Normalmente, as inscrições abrem no segundo semestre de cada ano. Esse visto é muito legal, eu descobri ele faz um pouquinho de tempo. Então, eu tô aqui pra dar várias dicas pra você ter o visto aprovado. Pra você aplicar pra esse visto. Se você caiu de paraquedas e quer saber direitinho como funciona, eu já fiz um vídeo. Vou deixar aqui no card pra você assistir. Então, vamos lá. No ano de 2018, que eu estou gravando esse vídeo. As inscrições vão abrir no dia 22 de agosto. Dia da Nova Zelândia. Horário às 10 da manhã. É o horário da Nova Zelândia. Se você tá no Brasil, você vai aplicar pra esse visto no dia 21 de agosto, às 7 horas da noite. Porque tem o fuso horário, né? Então, tem diferença de fuso horário. Mas não se preocupa. Porque você pode aplicar nos outros anos. Se você tá assistindo esse vídeo depois do dia 22 de agosto de 2018, não se preocupa. Já se prepara. Já continua assistindo esse vídeo pra você aplicar. Se preparar pra aplicar pro próximo ano. Primeira coisa que eu vou deixar aqui pra vocês, falar pra vocês. O visto você aplica online, tá? Então, ele é tudo online. Independente do lugar, do mundo que você esteja. Você tá no Brasil, você tá na China, você tá na Austrália. Não tem problema. O requisito é você ser brasileiro. Não importa de onde você tá aplicando esse visto, tá? Então, vamos lá. O que você precisa fazer? Eu vou deixar aqui embaixo um link do site da Imigração da Nova Zelândia pra você fazer um pré-cadastro. Tá? E aí, a sua aplicação de visto você vai fazer exatamente no dia que abrir a aplicação do visto no site. As vagas são 300 vagas. Então, tem que fazer essa inscrição, ó, assim. Então, é isso que eu vou explicar pra vocês. Precisa fazer bem rápido. Porque as 300 primeiras pessoas que se inscreverem, já estão lá. Já estão no processo do visto. Primeira dica foi você entrar no site e já fazer um pré-cadastro. Certo? Certo. E aí, você vai aplicar pro visto. Aplicar pro visto, gente, foi lá, abriu a página. Lindo, maravilhoso. Tá lá no horário certo, no dia certo, tudo certinho, abriu a página. O que você vai fazer? Preencher somente os campos obrigatórios. Tá, gente? Não precisa colocar o que não é obrigatório. Por quê? Se você preenche tudo que é obrigatório, você vai ganhando tempo, porque são 300 vagas, várias pessoas aplicando pra aquele visto. Então, você precisa ser o quê? Rápido. Não preenche os campos que não é obrigatório. Outra dica, gente. Não adianta você aplicar e tá com uma conexão ruim. Tá em um lugar que tem uma conexão ruim. Não, a conexão tem que tá boa, a conexão tem que tá ótima. Você tá em casa, fala pra todo mundo sair da internet. Ninguém mexe na internet enquanto você estiver fazendo a aplicação do visto. Por quê? Porque o site vai tá totalmente carregado de gente. Quanto melhor for a sua internet, vai lá. Vai na casa de um primo, de um tio, um vizinho que tem uma internet muito boa e vai pra fazer essa aplicação focada. Se ele abre, se as inscrições abrem às 7 horas da noite do horário do Brasil, no dia 21, quanto for, umas 6 e meia, você já tá lá no computador esperando abrir. Tô apertando atualizar a página. Bom, falei essas dicas, eu vou responder algumas perguntas que vocês me mandaram no Instagram e também responderam, pediram no vídeo anterior. Hoje eu tô gaguejando, hoje tá difícil. Gabriel Oliveira, qual o prazo máximo para pisar na Nova Zelândia e começar a contagem regressiva do visto? Você tem um ano pra viajar, tá gente? Então você foi lá, colocou a data certinha que você quer viajar, você tem um ano pra viajar. Pergunta 2. Gente, é assim, é um computador. Então se você responde alguma coisa ali que ele percebe que você não é uma pessoa legível, né? Não é uma pessoa pra aplicar aquele visto, ele trava. Você não consegue continuar a aplicação. Isso é o que eu vejo de relato de muita gente que já aplicou e não conseguiu dar continuidade no visto, tá? Então você vai lá, preencheu alguma coisa que não entra nos requisitos, ele trava. Se você foi até o final, que é a parte de pagamento do visto, né? Que você vai pagar uma taxa ali de pagamento de 208 dólares neozelandeses, aí é sucesso, né gente? Sucesso por quê? Porque nem todo mundo chega nessa parte do pagamento. Então se você chegou na parte do pagamento, você tá entre as 300 pessoas aptas a aplicar pra aquele visto, tá? Se não tivesse, você nem chegaria na parte do pagamento. Ah, outra coisa legal de falar. Depois do pagamento, não é assim, ah, eu paguei e aí já me mandam o visto. Não, você precisa fazer um exame médico, que é um exame do tórax. Que eu nem sei se eu já falei isso no outro vídeo, mas anyway. É um exame do tórax que você precisa fazer. Então você tem que ir numa clínica que seja credenciada pelo governo da Nova Zelândia pra fazer. Não é qualquer lugar, tá gente? Então você vai num lugar certinho pra poder fazer esse exame do tórax. Bom, então é assim, quando você fez a aplicação do teu visto, você pagou. Depois que você pagou, eles vão te mandar um e-mail pedindo pra você fazer um exame do tórax. Quando você faz o exame, no lugar credenciado, tá gente? Tem que ser numa clínica credenciada pela imigração da Nova Zelândia. Fez lá o exame, o que você precisa fazer? Esperar. Por quê? Porque o teu médico vai mandar. Então sim, demora quatro semanas pra eles te responderem se tá tudo certo ou não. Tá, se tá tudo certo com o seu exame. Porque tudo certo com a aplicação do teu visto, tava tudo certo, né? Talvez, pode ser que eles liguem pra você pra tirar uma dúvida. Muito dificilmente isso acontece, mas pode ser. Então é só esperar. Tem que esperar. Patrick Ferreira da Silva. Top demais. Ótima oportunidade. No meu caso, eu irei para a Austrália agora em setembro e fico até março. Se eu não conseguir renovar na Austrália, tentarei a Nova Zelândia no próximo ano. É isso aí, gente. E tentando. Ou vai pra Nova Zelândia. E tem muita gente que assiste o canal que quer muito vir pra Austrália. Vai pra Nova Zelândia, depois vem pra Austrália. Ou vice-versa, como ele tá fazendo. Caroline. Bru, é necessário ter inglês fluente? Tem um nível de inglês específico e necessário? Não. Não tem. Isso é sensacional. Gente, não tem um nível de inglês. Você não precisa ter um nível de inglês assim, ai, básico, intermediário. Nada disso. Isso não é relevante pra aplicação do visto. Então não se preocupe. Agora é o Denis Carvalho. F. Denis Carvalho. Bru, muito obrigada pela dica. Você sabe informar se alguma profissão tem maior chance de ter aprovação no visto? Olha, o que eu tenho observado das aplicações dos vistos anteriores é que não. Então eu acho difícil. Porque o visto, ele é concedido a partir de pessoas com 18 anos, né? Então tem gente que não é nem formado ainda. Então não vai fazer sentido você colocar ali a tua profissão pra fazer uma diferença. Não. Porque não é um visto de trabalho pra você trabalhar na sua área. Ele é um visto de trabalho pra você trabalhar na área que você quiser. Você vai lá, vai de garçom, garçonete. Trabalha do que você quiser. A Natália Sodré. Comprovação financeira acontece que horas? A comprovação financeira não acontece na hora do preenchimento. Pelo menos isso não aconteceu nos anos anteriores. A comprovação financeira vai no dia que você estiver indo pra Nova Zelândia. Então se chegou lá na Nova Zelândia, eles vão falar pra você sim ou não, tá? Então lá no visto tá escrito que pode ser que eles pergunte da sua comprovação financeira. O que você tem que fazer é sacar o dinheiro e mostrar pra eles. Ó, tá aqui o dinheiro. Dinheiro tá aqui. Bom, são 4.200 dólares neozelandeses que pode ser que eles peçam pra você comprovar. Você vai comprovar lá no dia que você chegar na Nova Zelândia, lá na imigração. Você vai comprovar na imigração. Além disso, obviamente, você vai comprar a tua passagem de ida. Você tem a opção de comprar a passagem de volta sim ou não. Porque você sabe quando que você vai voltar. Você sabe quando acaba o teu visto, né? Você tem um ano. Você sabe exatamente quando você vai acabar. O problema é comprar essa passagem de volta para um ano. Que às vezes nem existe, né? Então o que você tem que fazer? Quando você for comprovar esse valor, você tem que comprovar o valor de 4.200 mais o valor de uma passagem de volta. Então é ok se você não vai com a passagem de volta. Tudo bem, mas porque tudo pode mudar em um ano. Vai que você arranja um emprego fixo lá na Nova Zelândia, ganha um sponsor, né? Enfim, tudo isso pode acontecer. Então você pode só comprovar que você tem o dinheiro para comprar depois da tua passagem de volta. Vai que você trabalhou ali 2 meses, 3 meses para o empregador. Ele vai falar assim, ai Bruno, gostei muito de você. Tem uma vaga aqui, quero te expulsorar. Quer que você fique mais, sei lá, X tempos aqui na Nova Zelândia trabalhando para mim. Você topa? Oi? Lógico. Então tem essa possibilidade, tá gente? Fábio Calisto. Faltou falar que só pode trabalhar 3 meses em cada trabalho, porque a intenção desse visto é turismo. Isso, exatamente. A intenção do visto é turismo e o trabalho é para. Se manter enquanto você fica nesse 1 ano na Nova Zelândia. Você só pode trabalhar para o mesmo empregador por 3 meses. Depois desses 3 meses você precisa mudar de empregador, tá? E aí você tem que procurar uma outra empresa para trabalhar. A Vanessa Soares, há alguma possibilidade de conseguir sem ainda ter o passaporte? Não. Não tem a possibilidade. Aí ela está falando assim, e se eu colocar o número, e se não colocar o número e tirar depois? Não, Vanessa, não tem essa possibilidade. Você tem que ter o teu passaporte e o teu passaporte tem que ter um período longo aí. Então não adianta, por exemplo, ah, eu estou aplicando para ele agora, mas meu passaporte vai vencer no mês que vem. Esquece. Você tem que cobrir esse tempo que você vai ficar na Nova Zelândia. Então digamos assim, estou aplicando para agora e vou viajar para janeiro do ano que vem. Então eu vou ficar 1 ano, né? 12 meses. O teu visto, ele tem que estar, a partir do momento que você embarca, ele tem que estar válido por 15 meses, tá? Então quanto mais longo seja o teu, a tua validade do teu passaporte é importante. Então tem que ter sim uma validade de passaporte longa para você conseguir aplicar, senão já era. Então a pergunta é da Carla Amaral. Então, em casal, será que é possível? Então, casal, como funciona? Não, a aplicação é individual. Não tem como você colocar um dependente na aplicação do visto. Você vai ter que fazer tudo separadamente. Então se você quer ir com o seu namorado, com o seu marido, por exemplo, você faz a aplicação. O teu namorado faz a aplicação também e é torcer para que os dois sejam aprovados. Agora vamos para as perguntas da Aline Souza. Esse processo todo é para garantir o visto apenas, né? Chegando lá eu procuraria o meu próprio emprego. Ótima pergunta. Sim, você procura o seu próprio emprego quando você chegar no país. Não tem, você não vai ter vínculo com nenhum empregador, né? Você só vai tirar, você tem a permissão de trabalhar, mas quando você chegar na Nova Zelândia, você procura o seu próprio emprego. Ah, ela pergunta aqui, o visto me permite escolher a cidade onde quero morar? Sim. Sim. Não, você tá entendendo. Você pode morar em qualquer lugar da Nova Zelândia. E sabe o que eu indicaria? Se fosse eu, no meu caso, eu ficaria assim. Três meses, sei lá, em Auckland, que é a cidade mais... mais... badaladinha. E aí, se eu sentir a necessidade de procurar outros lugares, já que eu só posso ficar três meses com o empregador, o que eu faço? Fico lá três meses. Depois eu viajo, sei lá, pra... não sei, pra outros lugares. Vou explorar a Nova Zelândia. Porque, gente, se você tem essa oportunidade, se você não tá preso com nenhum empregador, você simplesmente pega a tua malinha, pega um voo e viaja. Porque voos pra dentro, por exemplo, lá na Nova Zelândia, aqui na Austrália, não é absurdamente caro você viajar como é no Brasil. Então, lá na Nova Zelândia, se você se programar direitinho, você vai pagar passagem muito baratinha, você pode viajar de ônibus, enfim. Pra conhecer outros lugares, eu acho que vale muito a pena. Então, é... não, você pode escolher... então, ou melhor, sim, você pode escolher a cidade que você quer morar. Ao final do visto, é possível renovar? Gente, esse visto, pelo tudo que eu li ali, não tem essa possibilidade de renovação, tá? Se vocês souberem alguma informação de renovação, por favor, deixa aqui nos comentários. Porque eu li todo o processo de visto pra esse ano e não tem essa possibilidade de renovação. Bruna, consigo viajar pra fora da Nova Zelândia com esse visto? Sim, esse visto, ele é de múltiplas entradas. Então, você quer viajar pra outros países? Por exemplo, Bali, Tailândia... Tailândia, gente, Tailândia. Coloca a Tailândia lá na sua lista. Inclusive, eu já fui pra Tailândia, vou deixar aqui. Ah, a Tailândia é maravilhosa. Então, e aí você pode ir pra outros países e voltar pra Nova Zelândia, não tem problema nenhum, tá? Bom, gente, acho que é isso, porque o vídeo ficou assim, gigantesco, né? Ficou enorme, mas eu espero muito, muito, muito ter ajudado vocês. E olha, fica de olho, então, quando abrir as inscrições. E como eu falei, tem que fazer a inscrição na hora, tá, gente? Na hora que abriu a inscrição, já tá lá pronto pra fazer a inscrição. Eu quero deixar uma dica de um canal muito, mas muito legal, que é o Saindo da Rota, da Maíra e do Miller. Eles são uns lindos e eles estão na Nova Zelândia agora. Eles foram com esse visto e eles têm, acho que, uns 3 ou 4 vídeos lá no canal deles, bem detalhados sobre o visto. Então, eu vou deixar esse canal pra vocês assistirem, porque eles são uns lindos. Quando vocês chegarem lá no canal deles, fala assim, gente, vim pelo canal da Brucarine. Deixa lá pra eles saberem que vocês vieram aqui no canal. E dica boa aqui que a gente faz, a gente compartilha, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje eu sei que ficou longo, mas eu espero de coração que todo mundo esteja assistindo esse vídeo, que essas dicas tenham sido muito válidas. Curte o vídeo se você gostou e espero que todo mundo que assistiu esse vídeo vai o quê? Vai conseguir o visto, né? Por quê? Porque a gente quer isso. É isso que a gente tá buscando. Muito boa sorte, continua acompanhando o canal, porque aqui sempre tem dicas. Grande beijo e tchau! O que? O que? Tchau, Siri! O que? O que você está falando? Ei, Siri! O que você está falando? Talvez eu te desprezasse. Tente me perguntar de novo. Ei, Siri, tchau! Tchau, por agora! Gente, a pessoa interrompe o meu vídeo. Não, pelo amor de Deus! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, tchau! Obrigado.